Então já vai lá Eu vou lá na minha rua Eu vou lá na rua Tem uns três jeitos que passa aqui na rua Você passa ali Na rua? Você passa os cachinhos tão de lato Pra não ser estranho né? Você passa os cachinhos de lá Pra não ser estranho Você passa lá na senhora? É! Você passa na rua Os cachinhos de lá de baixo Tem que mudar de rua ... O que é responsável? Tem que ser uma pessoa responsável. Perdeu ele? Abre ele. Não! Passamos o que? Olha lá. Isso é melhor, né? Ah, tá. Aí vai jogar. Tem que jogar, o passará já joguei. Tem que jogar, o passará já joguei. Tem que jogar, o passará já joguei. Acabou. Agora eu... Agora eu gosto de jogar com um jogador que joga mesmo. Não é esse porquê não. Calma, mas acabou ainda não. Acabou. 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 Joga aqui pra ficar mais bonito. Índio, se demorar muito, eu espero. Eu não trago, não. Joga aí, aí. Calma aí, você, você... Você sabe jogar? Eu sei. Tudo que você vai jogar, você não tá falando besteira. Porque o cara vai tomar uma dama ainda, tá? Pode perder, mas vai tomar uma dama. Ó. Marreco. Bobeu não bate a merda, rapaz. Tô doido, tá? Mas pra eu entregar essa merda que é esse. Pega, porque vai adiantar aí. Adianta outro lado aí. Você não sabe jogar mesmo? Mas viu o gobre aí? Viu? É o gobre bonito, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.